Efeito gata borralheira, que é organizar todo dia ou fazer tudo de uma vez só. Sim, por mais que isso pareça esquisito, a organização, como eu tô te mostrando, é como se fosse um evento. Você encontra o lugar certo pras coisas uma única vez. Um lugar lógico, que funcione pra todo mundo. E isso pode e deve ser conversado antes. Mas todo mundo tem que saber como voltar com as coisas pro lugar. E o que isso tem a ver com não organizar mais a minha casa todo dia, Priscila? Tudo! Você vai fazer essa análise e colocar as coisas no lugar certo uma única vez. Depois, as coisas vão voltando pro lugar como você volta pra casa. Quase que automaticamente. E por isso que depois de ter colocado um sistema que funciona de verdade na sua casa, você não vai gastar mais do que 15 minutos pra manter a sua casa em ordem. Você vai controlar as suas coisas e não as suas coisas vão controlar você. Quando tudo na casa tem um lugar, quase nada precisa ser feito diariamente.